Bem-vindos, todos bem-vindos ao meu canal. Olha pessoal, eu vou mostrar para vocês a beleza da samambaia, mas aqui na varanda da casa da minha mãe não tem só samambaia, tá? Eu vou mostrar para vocês outras plantas que estão aqui, tá? Hoje eu vim aqui mostrar para vocês essa samambaia gigante. Olha, olha que ela está indo até o chão. Vou mostrar o chão para vocês. Ela está no piso, ela está misturada com uma outra ali que eu vou mostrar para vocês. Olha, olha o tamanho dessa folha, tá? Olha como que está essa samambaia gigante. Ela é fácil de cultivo, ela está no vasozinho, não é chaxi não, no vaso. Olha quantas folhas novas estão vindo, pessoal. E essa folha, ela vai crescer muito, tá? Olha. Olha lá, o outro pede comigo, ninguém pode, gente. O que ele pede comigo, ninguém pode ir lá. Tá? Está no campo da varanda. Viu essa samambaia? O tamanho que ela tem, né? Lindo. E aqui logo abaixo está uma outra samambaia que eu amo. Amo. É a renda portuguesa. Estão vendo? A nossa renda portuguesa. Gente, essa samambaia, para mim, ela sim, ela me encanta por essa naturalidade. Olha a naturalidade dela. Gente, olha o caule dela como que é. Isso me deixa, assim, encantada. Como que ela... Olha o que eu estou fazendo com ela. E ela resiste, gente. Eu vou prendê-la aqui. Vou tirar isso daqui, que minha mãe não tira. Olha. Ela tem esse caule dela. É onde vem as folhas. Vocês estão vendo? Olha, as folhas saem assim. Não sai da terra. Olha. E ela é peluda, gente. Olha. Estão vendo? Eu consigo levantar o pelo dessa renda. Olha, que naturalidade. É uma renda mesmo. Por isso que ela é chamada de renda portuguesa. Olha. Ela está abaixo daquela. Da gigante. Essa é a renda portuguesa. Tá, pessoal? Tudo aqui nessa varanda. Tá? Lindo. E agora, eu vou mostrar para vocês essa daqui, que é a espada de São Jorge. Está aqui na varanda da casa da minha mãe também. Olha. Ela está aqui na varanda. Ela está do lado dessa samambaia. Vocês conhecem. Tem espada de São Jorge. Lança de São Jorge, né, gente? E aqui está essa. Que está grande também. Olha. Filhos crescendo. Folhas novas chegando. Tá? Olha. Que lindo que está. Essa lança de São Jorge. Não, espada de São Jorge. Essa. Essa é a espada de São Jorge. Tá? Olha. Na varanda. Estão vendo como que fica bonito? Lá está um dos comigo e ninguém pode. A gigante. A renda embaixo. Aqui está a espada de São Jorge. Aqui está essa balharina. Aqui está essa balharina. Eu adoro essa balharina. Linda, linda, linda. Minha mãe fala que ela não é balharina. Eu digo que é. A gente temo. Que eu digo que ela é balharina porque ela tem essa beleza na folha. Minha mãe fala que é essa porque ela não queria que eu mostrasse porque ela está maltratada. Ela está precisando de tratamento, né, gente? Realmente está. Ela está com muita praga. Mas, minha mãe insiste em dizer que é essa daqui que é a balharina. Mas, eu cuido, eu insisto em dizer que é aquela. Porque minha mãe fala que é essa daqui que tem a balharina nas pontas, olha. Tá? Ela está com praga. Tá, pessoal? Vocês estão vendo? Olha, ela está com praga. Tá? Nós vamos cuidar dela. Estão vendo essas pintinhas brancas? Eu acho que isso é praga. Nós vamos cuidar dela. E... Tem uma outra samambaia aqui para mostrar para vocês. Costela de Adão. Conhece? Linda também, gente. Ela é linda. Ela está no chão. Por isso que está difícil para eu mostrar para vocês. Olha como que ela... Gente, olha o pelo dela, gente. Ah, se vocês pudessem sentir. Como que ela é peluda. Olha esse branquinho aqui. Estão vendo? Sentindo? É esse tronco dela aqui. Que eu nem sei se é tronco o nome. Olha, gente. Como que ela está no vaso. Olha. Macio. A gente coloca a mão aqui. É macio. É linda essa samambaia, gente. Tudo isso aqui, olha. Folha aqui. Vai vir. Olha. Ele saiu do vaso. Ai, que vontade de tirar daqui. Minha mãe vai brigar comigo. Porque eu vou quebrar. E vou mesmo, pessoal. Mas eu queria trazer para dentro do vaso. Não consegui. Se eu tirar daqui, onde ela está. Vou mostrar para vocês. Onde ela está. Do lado de fora do vaso. Olha, pessoal. Viram? Se eu tirar, eu vou quebrar. E eu não quero quebrar. Jamais. Tá? Olha a folha dela. Essa é samambaia. Também. Tá? E ali está a nossa gigantesca... É... De boia. Esqueci o nome dela agora. Não é de boia. Esqueci, gente. O nome dessa planta. Para mostrar essa beleza para vocês. Olha. Pertinho dela. Tá, pessoal? Quanta beleza natural aqui, né, gente? Ainda tem um vasinho aqui plantando um pouquinho da muda da melancia, que é linda demais essa melancia. E, né, o vaso vai ficar cheio, tá? Muito bonito. Eu vou pedir a vocês que se inscrevam. Que vocês não deixem de se inscrever nesse canal, tá? Que vocês deixem o likezinho de vocês. Que façam o seu comentário sobre essas plantas, essas samambaia. E volta aí eu me encantar com esse... Tô insistindo, tô querendo tirar dali. Tá, pessoal? Muito obrigado. E não deixem de deixar a inscrição de vocês, tá? Se inscrevam, por favor, no meu canal.